Aí vem o boi, vai lá no estrelas, deixa o boi passar, deixa o boi passar, bora, 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 deixa o boi passar agora Isso, aí vem o boi, vem o Pedro Henrique, já pode entrar a miguel, olha a onda Valeu o boi, aí segura o pade Tá aí a onda aí, Pedro? Tá aí a onda Valeu o boi Onlobaya